Olá, eu chamo-me Mónica Bastos e hoje quero partilhar consigo um pouco do que é a minha história e quero-lhe deixar uma mensagem extremamente importante, que é a seguinte Qualquer mulher à face da Terra tem direito a ter tudo aquilo que quiser na vida E como? Como é que nós podemos fazer isto? É muito simples, o poder está dentro de nós Só temos que o saber usar da melhor forma possível para alcançarmos exatamente aquilo que queremos e que é nosso por direito O que é que eu quero dizer com isto? Eu acredito que todos os seres humanos quando nascem, nascem para ser livres Eu acredito que nós mulheres quando nascemos, nós nascemos com o direito de ser livres de nos podermos expressar livremente, de podermos fazer com a nossa vida aquilo que nós quisermos Não temos o direito de, obviamente, usar os outros em nosso próprio benefício Mas temos isso sim, e é nosso, nasce-se connosco o direito de mandar, de ser donas da nossa própria vida E é isso que eu lhe quero explicar Como é que uma mulher, hoje em dia, consegue gerir a sua vida, consegue gerir a sua carreira, consegue gerir a sua família e consegue alcançar tudo aquilo que sempre quis Eu vou lhe contar um bocado a minha história Há cerca de 4 anos atrás, eu estava totalmente falida Eu vivia numa casa alugada, eu vivia sozinha Claro que trabalhava, obviamente, trabalhava para me sustentar Não tinha qualquer apoio familiar, porque os meus pais na altura também estavam a passar grandes dificuldades financeiras Não tinha grande apoio dos meus amigos, porque na altura os meus amigos estavam mais preocupados ou em arranjar emprego, ou em casar Estavam preocupados com outras coisas que são naturais e que, à partida, é aquilo para o qual nós estamos programados Ora bem, mas eu sempre fui ligeiramente diferente Eu sempre achei que tinha direito a algo mais na minha vida do que apenas ter um emprego ou ter um casamento, um matrimónio, ou ter uma vida como se vê nos filmes Aquela vida fantástica que todas nós vemos nos filmes Atenção, eu acho que é muito bom nós termos uma família, nós termos um emprego, nós termos uma vida estável No entanto, e aquilo que eu quero que perceba em relação a mim, é aquilo que sempre achei que queria mais Eu sabia que queria mais, eu sabia que estava destinada a ter mais Portanto, imagina, há quatro anos atrás a minha vida era realmente complicada Até que um dia eu literalmente acordei, levantei-me da cama e disse Eu vou mudar a minha vida Se houve algo que os meus pais sempre me ensinaram, foi a pensar com a minha própria cabeça A não deixar que fossem os outros a tomar decisões por mim Os meus pais sempre me ensinaram e sempre me disseram que eu era responsável pelas minhas decisões E todas as decisões que eu tomasse teriam consequências, boas e más Mas que eu era responsável por elas e que, enquanto adulta, enquanto ser humano íntegro, honesto e ético Eu deveria ser responsável pelas minhas próprias decisões Então assim fiz, eu acordei um dia e decidi que queria mudar a minha vida E como é que eu decidi mudar a minha vida? Decidi seguir os meus instintos E seguir os meus instintos significou para mim começar a desenvolver um negócio de marketing de rede E é aqui que toda a minha história mudou Quatro anos depois eu estou num resort fantástico Onde tive a oportunidade de fazer um fim de semana de liderança Onde estive reunida com outros homens e com outras mulheres de várias partes do mundo De vários países, pessoas que têm uma experiência de vida fantástica E que realmente me ensinaram que é possível Enquanto nós sejamos capazes de sonhar Enquanto nós tenhamos a capacidade de acreditar em nós próprias Nós conseguimos fazer tudo aquilo que quisermos E para ter uma ideia, eu tenho duas filhas Eu sou casada, tenho um casamento fantástico Eu vivo na casa com que sempre sonhei Eu tenho animais de estimação Eu tenho imensas amigas com as quais saio à noite E faço programas típicos de mulheres Eu faço férias com o meu marido e com as minhas filhas Eu tenho uma vida fantástica Eu não tenho problemas financeiros Eu posso ajudar outras pessoas graças à condição financeira E ao tipo de vida que eu levo neste momento E tudo porquê? Porque há quatro anos atrás eu decidi que ia mudar a minha vida E que ia ter controle da minha própria vida Eu não ia deixar que mais ninguém me dissesse o que é que eu havia de fazer Eu mentalizei-me e eu disse a partir de agora És tu que mandas na tua vida Não interessa a idade, a raça Se somos casadas, solteiras, gordas, magras, altas, baixas Nada disso interessa O que interessa é se você está realmente disposta A mudar a sua vida como eu mudei a minha Se você tem realmente a coragem E deixa de ter medo para assumir as suas decisões E com as suas decisões andar para a frente E alcançar tudo aquilo que sempre sonhou Não tenha medo É muito, muito importante Acredite nos seus instintos Confie em si enquanto mulher Porque as mulheres são poderosíssimas As mulheres são fantásticas Não me entendam mal Eu adoro homens Mas realmente tenho que admitir que nós mulheres somos fantásticas Somos multifacetadas E nós temos a possibilidade O poder de fazer o que queremos com a nossa vida Não deixe que isso lhe passe ao lado Tome conta da sua própria vida Não tenha medo Não tenha medo de tomar decisões Não tenha medo de ofender outras pessoas com as suas decisões Mas decida-se Decida de uma vez por todas A tomar conta da sua própria vida E a ter aquilo que sempre quis Seja uma casa melhor Seja um carro melhor Seja um casamento feliz Seja filhos fantásticos Seja um emprego de sonho Seja o seu próprio negócio E foi isto realmente que o Marcos Guerreiro me trouxe Tudo isto Eu sou dona do meu próprio negócio Eu tenho uma família fantástica Um casamento fantástico Tenho as filhas com que sempre sonhei Eu tenho uma vida de sonho Mas porquê? Porque um dia acordei e disse que ia ser dona da minha própria vida Faça isso Veja o meu próximo vídeo E vai ver que não se vai arrepender Muda a sua vida como eu mudei a minha